Hey, olha aqui de novo rapaziada, dando pra vocês mais um episódio de Skyrim com o nosso menino Juregui, o guerreiro, e hoje estamos aqui rapaziada para finalmente quebrar o Alduin na porrada. Pois é, meu irmão, hoje estamos aqui pra finalizar a história principal do jogo, né, que no caso é cacetar o Alduin, e pra isso a gente tem que prender um dragão no Palácio do Yarl, sim. Eu sei que você é o que é importante, basicamente a ideia é o seguinte, a gente tem que invadir aqui, né, tipo, a gente tem que usar o Dragon Switch pra pegar um dragão. E aí o Yarl fala pra você que não tem como, porque basicamente eles estão em guerra e se acontecer um ataque, né, tipo, do Stormcloak, eles não vão estar preparados porque tá todo mundo defendendo o dragão, né, meia dúzia de galera tentando lutar contra o dragão, mas enfim. Então qual que é a ideia? Pra gente poder usar aqui, a gente tem que convencer os dois lados da guerra, fazer um tratado de paz momentâneo só enquanto eu vou lá pra Sovengard cacetar o Alduin, depois eles voltam pra guerra deles aí. E essa é a ideia, então a gente tem que conversar com os Greybears pra poder fazer uma reunião lá em cima no conselho, os Stormcloaks e os Imperiais, de fato, pra poder negociar essa paz aí. Beleza, Sr. Greybeard, vou falar com Algenir aqui, né, mano. Beleza, agora a gente tem que convocar aqui o Uffir com Stormcloak e o General Tullius pra reunião, beleza, pra gente poder fazer isso aqui, porque a ameaça do Alduin é um problema, né, velho. Então vamos lá falar com o Tullius primeiro. Aí, Tullião, cadê você, Tullião? E aí, Tullius? Então, eu tenho uma mensagem dos Greybears, meu jovem. Simplesmente mandar aquele discurso pro Tullius, né, cara? E agora a gente tem que ir pra Windhelm. E aí o Frickzão... Agora a gente convoca a reunião lá nos Greybears, a gente tem que ir lá, né, dar aquele famoso oi pra todo mundo. E esse famoso oi é basicamente o seguinte, voltou o bichão e o bichão precisa ser lidado. Então vocês, por favor, fiquem quietos aí, deixem eu prender o dragão enquanto a gente resolve o problema do bicho cabuloso que é o Alduin, né, velho. Beleza, chegamos no conselho. Nossa senhora, esse negócio aqui demora 20 anos, velho. Ai, meu Deus. Cara, eu tô aqui já faz uma eternidade, rapaziada, esse negócio não acaba, velho. Ai, meu Deus. Cara, essa reunião aqui, rapaziada, ela dura cerca de 20 fucking minutos. Mano, que derrota, velho. Pra quê? Esbern, como é que eu vou fazer pra pegar o dragão? Então, beleza. O Esbern, ele fala pra gente as três palavras do Shout Cow Dragon, né, que é basicamente Snow Hunter Wing, né, que no caso seria o caçador das neves Odavin, o dragão que vai levar a gente até o Alduin. Detalhe, pra gente conseguir usar o Shout e chamar o Odavin, a gente vai precisar das três palavras, né, e a gente tem que colocar a ponto. Não, não precisa, a gente já vem com o Call Dragon completo. Beleza. Agora que a paz está negociada, né, velho, depois de muito tempo, meu Deus do céu, cara, que merda de negociação. Essa é a pior parte de todo Skyrim, tá ligado? O melhor, seria muito melhor a gente dominar Skyrim de uma vez, tá ligado? Tipo assim, pra algum dos lados, né, ou fazer parte dos Stormcloak ou dos Imperial e finalizar logo com isso, cara, porque aí a gente já termina tudo e depois a gente tretaria, tá ligado, com o Alduin. Mas não, o cara quis negociar uma paz temporária, né, velho, só pra não ter que ficar fazendo a quest e aí tem que ficar mil anos esperando pra negociar o bagulho. Foram literalmente 20 minutos de diálogo, velho. Isso aqui é um dos motivos que faz Skyrim não dever ser Skyrim. Eu, sinceramente, acho que deveria ter um mod pra esquipar toda essa conversa, só essa conversa. Vamos lá. Objetivo, prender um dragão no palácio. Nada difícil. Primeiramente, a gente chama o Alduin, segundamente, a gente dá-lhe o Dragon Hand nele e terceiramente a gente amassa, entendeu? Aí, basicamente, o Alduin chegou, a gente vai vir aqui, Dragon Hand, aí ele aparece, pega o guarda. Tem que esperar, tá, rapaziada? A menos que você queira tentar a sorte, né, velho? Eu prefiro não tentar a sorte e acertar logo de uma vez o poder nele. O nosso objetivo é puxar ele pra cá, tá ligado? Ele vai sempre virar na gente. Ah, vai, vai. Puxa ele, puxa ele. Aí ele vem e quando ele chegar no meio... Vral, prendido. Seu otário. Respeita a minha história. Toma um porradão. E aí, meu jovem, parece que você foi preso, não é verdade? Está pronto para servir a mim? Aí, beleza. Aí o dragão te faz uma proposta, tá ligado? Se você me libertar, eu te levo até onde você quer ir, né? Que é lá pra falar com o Alduin, tretar com ele e tudo mais. Aí você... Aí a galera fala que, tipo assim, duvida que o dragão esteja falando a verdade. Mas é aquilo, né? Dragões tem muito mais honra que seres humanos. Então ele fez um trato. Beleza. Aí, beleza. O Alduin se liberta. Beleza. Estou pronto. Me leve a escuda, Anfi. Não dá pra voltar depois disso, tá, rapaziada? Se você for, você tem que terminar o jogo. Inclusive, não vai esquecer de pegar a máscara do Dragon Priest que tem aqui, tá? Beleza. Vamos salvar o jogo, né? Pra garantir que nós vamos ter que fazer tudo de novo. E aqui, basicamente, tem um dragão e vários droggers, né? Agora que a gente testa a nossa espada. O bom dessa nossa espada é que, como ela tem absorção de HP, a gente pode dar o porradão, ó, e ficar se curando conforme a gente vai tretando. Ah, rapaz. Não vai adiantar nada, não, velho. Olha o porradão de duas mãos aí, como arranca HP, velho. Mesmo no lendário o bagulho da dança. Tome. Pousou? Tome. 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 É um dragãozinho normal, velho. Nada demais. Amassado. Não precisou nem de resistência mágica. Eu não vou pegar o osso dele, não, porque não precisa, tá ligado? Porque eu não quero ficar pesado estando aqui, porque não dá pra voltar, tá ligado? Dependendo do level que você vier aqui, vai ter uns drogars mais fortes que isso aqui, tá? Isso aqui são os squirt, mas pode ter os deathlord aqui também. Parece que a gente não tá num nível tão alto assim. Por incrível que pareça, isso é bom, né, velho? Faca nele. Tem uma dungeon específica ali em Skundanft, tá? Se você quiser dar uma passadinha naquele lugar ali. Desencare teu pai. Não vai adiantar, não, mano. Gelo contra mim não funciona legal, não, mano. Nem fogo funciona direito. O que você tá tentando? E fica aí. Eu vou chegar pra te amassar, velho. Bom, não é tão fácil agora o deathlord aqui que eu falei pra vocês, ó. É por isso que a gente tá trazendo a nossa espada, beleza? Você percebe que, mesmo assim, a gente não dá tanto dano. A gente tem uma espada de 400 e cacetada de dano, mas a gente ainda assim não dá dano nos deathlord boladão direito, né, velho? É claro que a gente tem as habilidades pra usar ainda, né, que vai deixar as coisas bem mais desbalanceadas. Seus drogas de merda! Vocês são tudo uns bandos de fraco. Eu tô tomando baforada de dragão e flecha ao mesmo tempo e tô sobrevivendo tranquilo. Eu vou voltar em cima pra te pegar, seu dragão de merda. Sejam todos falecidos pelo poder do espadão! I am the warrior. Faleceu. Olha como o sustenho é maravilhoso, mano. Olha como o poder é absurdo com essa vida. Nossa, cara, é muito bom, velho. Todo momento você está full life, basicamente, né, porque você rila batendo. E caso você queira causar muito mais dano, você usa a marreta com o elemental fury, tá ligado? Funciona maravilhosamente bem. Aí se no meio você colocar a águia, você abre aquela ali, mas não tem nada naquele lado ali, tá? É só pra esse lado aqui mesmo. Oi, meu chata. Get deleted. Ei! Oh, umas aranhinhas, pô. Tudo bom, minhas queridas? Tudo tranquilo com vocês? Aranhinha da mordida congelante. Sinto o poder do espadão. É o espadão. O espadão, sim, é o espadão. Pei! 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 Sai daqui, meu parceiro. Aqui nós temos que colocar cobra. O de baixo é sempre a cobra. Aí aqui em cima, ó, tá tudo anotado, né? Tem o da frente, é o que tá aqui atrás. E cada um desses outros aqui tem o outro. No caso aqui é a águia. E no outro lado eu acho que é o peixe. Tome porrada, tome porrada, tome mais outra porrada. Oi, meu chata. Errou! Ah, acertou. Corno. Vocês ainda tentam, é sério mesmo? 400 de dano na boca, velho. Eu recomendo que vocês parem. Comigo não dá certo, entendeu? Ai, foguinho. Oi, caraca, caraca, caraca. O foguinho deu dano. Ah, o Scurge Lord. Só porque se a espada dá dano de gelo você acha que tanca, é? Vamos ver se eu rilo mais do que você me causar dano. Me dê a garra de diamante. A garra de diamante. Raposa, brabuleta e dragão. Na parede de shout no final da dungeon. Essa parede aqui, ela te dá o shout. Storm Cow, né? O chamado da tempestade. Shout mais poderoso do jogo, entre aspas, né? Entre várias aspas. Porque ele é o que mais dá dano, mas mesmo assim o dano é baixo. Triste. Em cima a gente encara a galera forte de verdade. Inclusive aqui eu vou usar até a poção de dano, que é pra finalizar rápido os Death Lord e não ter problema. Porque é aquilo, eles são muitos, né, velho? Oi! Oi! Toma um shot! Toma um shot! Ah, mas é que eu já devia ter dado umas porradas nele já. Nossa, que tadinho, velho! O dragão desceu tomando um shot, velho. Coitado, mano. Não consegue, né, Moisés? E aqui a gente encontra o Dragon Priest, né, cara? Inclusive a gente tem que ruxar nele rapidão antes dele fechar o portal. Na verdade a gente não consegue ruxar nele antes dele fechar o portal, né? Mas só amassa o Nacrim na porrada mesmo. Pega a máscara na Nacrim dele, que a gente vai precisar pra 100% depois. Vai ter dois dragões aqui. Eles não fazem nada, beleza? Contanto que você também não faça nada. Tem que ativar o selo. E aí você pula aqui dentro do portal. E vai pra Sovengard. Chegando em Sovengard, aqui é o momento onde a gente vai dar um shot no Alduin. Sim, a gente vai tentar dar um shot no Alduin. Claro que não vai tentar dar um shot no Alduin, né, velho? Você acha mesmo que não? O 2-Handed tá em 75, né? Não dá nem pra pegar o perk de dano a mais. Eu tô doente, nem com medo do jogo. Ainda não resolvi. Quem é você? Beleza. Aí a gente vai entrar aqui na fog, né, mano? E olha o susto. Olha o susto. Olha o jumpscare. Olha ele aqui, ó. Só esperando pra você chegar. Ele tava esperando pra comer alguém, mas quando ele viu que era a gente, ferrou, né, mano? Ferrou. Ele saiu com o rabo entre as pernas. Ficou com medo, porque ele sabe que a gente dá um shot nele, tá ligado? Ele tá ligado porque a nossa espada tem 850 pontos de dano. Ele sabe, entendeu? Que ele tá ferrado se ele encostar na gente. Ele sabe que ele não consegue, né, Moisés? Ele sabe. E aí, Tsum? Tudo bom? Eu estou perseguindo o corno do Alduin. Ah, by the way. O Tsum vai tentar lutar contra tu pra provar teu valor. Eu acho que a gente tanca o Tsum, velho. Se ele não tiver nenhum encantamento numa reta que faça da dano elemental, a gente tanca. Tanca. Vai tanca. Vai tanca. Pronto. Beleza. Ganhamos do Tsum na porrada franca no modo lendário. Tipo, isso é quase impossível, tá ligado? Sem perder HP. Normalmente, o que você faz aqui é tentar, tipo, dar uma paralisada nele, alguma coisa assim. E bater nele no modo lendário. Noitá de guerreiro. Noitank ou Tsum, tá ligado? Essa é a verdade. Esse aqui é o nosso lendário Isgramor, né? Ele é quase um deus, né? Venerado aqui em Sovngarde. Aqui é mais ou menos o lugar pra onde a galera vai depois que morre, tá ligado? Sovngarde é tipo um paraíso nórdico, né? Digamos assim. Como que era o nome do paraíso nórdico, velho? Da mitologia nórdica mesmo? Era tipo... Putz, cara. Valhalla, né? Acho que era Valhalla. Beleza. Completamos Sovngarde e agora sim vamos para Dragon Slayer, né? Que é matar o próprio Alduin. Basicamente, a batalha contra o Alduin é meio batata, entendeu? A gente vai dar um shoutzinho pra fazer ele descer. Quando ele descer, a gente vai tomar a poçãozinha. Vamos ativar nosso Berserker Rage. Vamos ver nosso dano, né? O dano que a nossa espada vai causar. Porque a nossa espada tá causando mais dano bruto do que a nossa marreta. E provavelmente o Alduin não vai resistir a um hit dessa parada. Eu não duvido nada. E se preparem, rapaziada. Porque o que vocês vão ver aqui agora são cenas fortes de um dragão sendo amassado completamente. Basicamente, tem que usar o Locvacor, né? O famoso Clear Skies pra limpar o fogo do Alduin. E aí o Alduin vai mandar usar. É o Venmuric. É o Venmuric do Alduin aqui. Peraí, vamos de novo. Um, dois, três e... Alduin, meu jovem. Alduin, meu jovem. Para com essa merda, velho. Vem pra cá, vem pra guerra. Eu quero que eu te cortar em pedacinhos. Eu quero te dar um hit. Só um hit. Deixa eu dar um hit em você. Aí o Alduin fala. Quer saber, já que vocês estão querendo? Chega aí, seus band nórdico troll. Aí ele ativa, né? O shout do meteoro dele aqui. E a ideia é... A gente vem. A gente tem que dar um Dragon Rage nele, senão ele não desce, tá ligado? Ele é um corno. Espera ele dar uma paradinha. Dá a mão do win. Dá a mão do win. Eu não quero ter que acertar ele no arco. Eu tô desviando dos meteoros na Bada Matrix. Desce. Desce, meu parceiro. Me desce e me dá um abraço. Desce e me dá um abraço. Vagabum. Pau. Ué, Gabriel. Tu tá dando menos danos? Tá dando 182 de dano só com a Great Sword? Você usou Berserker Rage a poção. Rapaziada. Olha ali embaixo, rapaziada. Não é 182. É 1823, entendeu? Alduin. Nossa. Ah, morreu. Ih, ele vai matar. Nossa senhora. Alduin. Quatro hits, boss kill. Até que ele tem bastante HP no modo lendário, né, velho? E aí, meu parceiro? É só isso que pode eu fazer. Me dê logo essa sua alma de merda. Essa sua alma não serve nem pra desbloquear um shout. De tão merda que você é. Fracassado. Da próxima vez, seja mais forte, Alduin. Ah, desculpe. Não vai ter próxima. Você já foi sugado para dentro de mim. Aí, basicamente, o Tsun vai mandar um shout pra gente. Ele vai mandar um shout pra gente summonar um herói de Sovngarde, né? Basicamente, um summon que a gente ganha em formato de shout. É bastante útil. Mas você percebe que esse modo lendário aqui foi meio... Meme, né? Aparece uma porrada de dragão falando que o Alduin morreu. Aí, beleza. O Parturnax parabeniza a gente, né? A gente aparece no topo do mundo. E, tecnicamente, esse é o fim de Skyrim, né? Não é o fim de Skyrim. Porque Skyrim é um jogo infinito, né? Isso aqui é o fim da quest principal. Agora, a gente tem a DLC Dragonborn e a Downguard pra fazer, né, rapaziada? E, com tudo isso, basicamente, a gente finaliza, nesse ponto da história, a história principal, beleza? Agora, tudo que a gente precisa fazer é correr atrás da Dragonborn e da gente maximizar nossos status na nossa build, né? No caso, maximizar os status que eu digo. O par two-handed pra pegar todos os perks, né? Deixar two-handed no 100. Tentar o par heavy armor de alguma maneira, né? Eu não sei se a gente aguenta porrada de gigante. É difícil aguentar porrada de gigante. Mas, enfim, não que seja necessário maximizar heavy armor, né? Até porque a gente só quer chegar em 70 por causa disso aqui. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se gostou do like, compartilha, inscreve no canal. A Alduin foi completamente amassada. Cara, essa build... Eu acho que eu só causo menos dano do que um Stealth Archer causaria. Mas, cara, é muito ridículo isso aqui, certo? Se gostou do like, compartilha, inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou e... Fui! Eeeeh... Eeeeh... Eeeeh...